Música Oi gente, tudo bom? Acabei de voltar da escola, que eu estava fazendo prova, gente Já já eu comento mais sobre isso Mas hoje o vídeo é um Study Vlog Especial semana de prova Então hoje vai ter bastante revisão E amanhã eu vou fazer um breve comentário sobre as provas E eu acho que o conteúdo está bem tranquilo Química 1, química 2 e história Gente, sobre as provas de hoje As quatro matérias foram Atualidade, que é literalmente atualidade Geografia, Biologia 1 E Ecologia, que é tipo uma Biologia 2 Então a prova estava basicamente assim O Benelux, que hoje é a União Europeia Ele está ligado à urbanização Porque a urbanização é produzida na telipótese Porque ela tem aquelas bactérias fixadoras do nitrogênio Nas raízes das leguminosas, sabe? Então assim, complicado, viu? Estava assim a prova hoje Mas eu gosto muito, pelo menos Que a minha escola Ela dá todo um material Para a gente estudar, sabe? Para a gente se preparar Tem vídeo de revisão Tem lista de... Putz, eu esqueci de pegar a lista Mas enfim Tem essa lista também de revisão Com exerciciozinhos Então assim, está tudo na nossa mão Só que aí Às vezes também chega De ir na prova Tem umas questões Que eu fico tipo Gente, de onde que eles tiraram isso? Se eu fosse a montadora da prova Eu perguntaria tantas coisas assim Relativadas com o que está na cabeça Aí chega na hora da prova Um negócio meio tipo Cara Para quê? Mas enfim, gente Eu estou aqui na minha escrivaninha Estou usando minha garrafa de tripé E, gente Perceberam a iluminação, né? Olha isso aqui, gente E agora são 11h20 Então, agora O que eu vou fazer? Arrumar o meu quarto Eu não sei se vocês perceberam Mas ele está um tanto bagunçado Depois Eu acho que eu vou tomar banho Lavar meu cabelo E... Acho que depois eu vou almoçar Voltei, gente Estou aqui com o meu caderno E sim, eu uso o tablet para estudar Mas só em casa Porque na escola não pode Gente, eu não canso de falar Que eu já fiz um vídeo Organizando o meu iPad Aqui no canal O link vai estar aqui nos cards Para vocês poderem assistir Porque ele está flopado Então vai lá deixar o seu like Vai lá assistir Que ele está bem legal, tá? Então, gente Estou aqui com o meu notion aberto É ele que eu uso Para me organizar E é isso aqui Que temos para hoje E FR É itinerário formativo De relações intermoleculares Eu vou ver o vídeo de revisão Vou refazer exercícios Da apostilinha E vou fazer um breve resumo Química Eu vou fazer exatamente A mesma coisa E história Que eu vou só Ver o vídeo de revisão E fazer um resuminho Baseado tanto no vídeo Quanto na apostila Que eu li Aí, gente Química 2 Eu estou tendo Química orgânica Olha que legal Não, mas cara Pior que não está ruim, não Eu só achei muita informação Tipo São quantos negócios A gente tem que saber São 10 Eu acho que são, né? Grupos funcionais Gente Vai dar certo Química normal A gente está tendo Negócio de entalpia Entalpia de formação Entalpia de combustão Esse negócio assim E história A gente está tendo Período regencial E segundo reinado Então amanhã Até que não está Tão ruim, não Ah, gente Eu não mostrei direito Mas esse aqui Que é o meu Continho de estudo A luz estourada Então, gente Eu vou começar aqui Por história E aí depois Eu volto com vocês Terminei, gente Terminei, gente No caso Terminei só de assistir o vídeo Porque isso aqui Ainda está incompleto Eu vou completar Com informações do livro E uma coisa Que eu tinha esquecido de falar Era da revisão Que o professor passou No caderno Que vai ser bem útil também Aí a partir das respostas Dessas questões Eu vou colocar mais informações Aqui na revisão Mas antes, gente Deixa eu dar uma Uma levantada Aqui Dá uma alongada, né Ficar sentada assim Por muito tempo Meio complicado Gente, eu fui parar Aleatoriamente Para pesquisar a carta Que o Dom Pedro I Mandou para o Dom Pedro II Falando que Ia voltar para Portugal Eu não estou com essa carta Isso aqui é outra carta É uma carta Que ele mandou para o pai Falando que Ia fazer independência E tal Sei lá Alguma coisinha Isso aqui, gente Eu não estou entendendo nada Tipo, eu acho Eu acho que aqui Está escrito meu pai, né Só que eu não sei Por que está com Y Não sei se o português Da época era assim Olha que bonitinho O cabeçalho O cabeçalho Que a gente faz hoje em dia O amor filial A por todos os princípios Tributo A Me Obrigão A Gente Está muito complicada Essa letra Gente, eu achei a carta Eu já tinha lido ela Outra vez esse ano Mas queria achar de novo Lembre-se sempre De seu pai Ame a sua E a minha pátria Siga os conselhos Que lhe derem Aqueles que cuidarem Na sua educação E conjo que o mundo O há de admirar E que me ei De encher de ufania Por ter um filho Digno da pátria Caraca Adeus, meu amado filho Receba a benção De seu pai Que se retira saudoso E sem mais esperanças De o ver Gente, já são 4h36 E eu ainda estou em história E ainda faltam dois capítulos, tá? Pra eu terminar meu resumo aqui Vai dar certo Só vou pegar umas castanhas antes Terminei, galera! Agora são exatamente 5h10 E eu vou ver Química 1 Aí primeiro eu vou fazer a revisão do vídeo Depois eu vou fazer meu resuminho Que no caso vai ser só colocar a fórmula da variação da entalpia E como que calcula E depois eu vou refazer alguns exercícios Que ele passou Acho que ele passou de revisão Exercício Não sei, mas eu vou refazer uns exercícios aí Seja da pochila Seja da revisão Mas enfim, é isso Gente Tadinho do meu tablet O Goodnote está drenando a bateria dele, gente Ô Goodnote Faz alguma coisa aí, por favor Gente, são 7h quase Terminei Química 1 E meu tablet está com 2% Olha que legal Então eu acho que eu vou jantar primeiro E aí enquanto isso eu deixo meu tablet carregando E aí depois eu vejo Química 2 Gente, estou aqui com meu setup de Química Meu caderno Meu caderno digital De resumos O livreto de Química Só a Química Orgânica nesse livreto E o vídeo de revisão Seis horas e meia depois Então São 8h19 Eu meio que terminei de ver a Química Mas meio que não terminei Porque eu não estou segura ainda Em relação a Identificar as funções orgânicas Porque são 11 funções Que a gente tem que identificar Mas como já está meio tarde Já está na hora de me preparar para ir para a cama Porque do que adianta eu estudar tanto E chegar amanhã Não está com cabeça para fazer a prova Então eu acho que eu já vou me preparando para dormir E aí amanhã eu acordo um pouco mais cedo Que nem eu fiz hoje Para poder revisar a matéria Mas aí tá Aí amanhã eu termino de revisar isso aqui Faço os exercícios da lista Que eu ainda não fiz E faço a revisão também Que o professor passou de história Gente, isso tudo Porque Então assim Complicado, né? Mas é isso Vou desligar aqui meu computador E vou deixar as coisas aqui na mesa Para quando eu acordar Só levantar e Até amanhã Oi gente Bom dia São 5h25 Olha aí Eu vou começar Acho que por química Que é o que eu estava precisando lembrar melhor Mas eu acho, inclusive Que eu consegui fixar mais ou menos Pelo menos os nomes das funções orgânicas Só que o problema mesmo É lembrar de todas Da estrutura, né? Ah, se é uma carbonila com hidroxila Se é uma carboidroxila Se é uma dupla Ó, ligado Não sei o que Entendeu? Então vou fazer os negócios aqui E aí quando der umas 6 6h10 eu paro Gente Eu acho que eu vou estar parando por aqui São 6h agora Eu acho que eu vou tipo Tirar uma sonhaca de 10 minutos E aí depois eu vou Tipo tomar café e tal Porque eu estou realmente com muito medo De eu errar por falta de atenção Porque a matéria Eu vi que eu estou sabendo Só que aí só me falta chegar lá na prova Fazer bonitinho lá E errar a conta Então eu acho que é melhor eu Voltar a dormir um pouquinho Pra ver que Minha memória não falha na hora, né? Minha memória não, gente Meu... Ai, vocês entenderam Acabou, gente Eu ia gravar na escola Mas aí eu desisti Tenho reclamações a fazer Começaremos com história Gente, a minha gata aqui Eu acho que eles focaram demais No negócio do Vale do Paraíba Do Oeste Paulista Negócio de café Assim Sendo que, gente Eu estava esperando muito Que eles perguntassem Algum negócio de parlamentarismo Às abeas Né? Um negócio mais interessante Mas não teve uma questão, gente De parlamentarismo Às abeas E aí também eram umas perguntas Que eu ficava tipo Gente, o que você quer nessa questão? Química 1 Eu acho que não tinha nada a reclamar Foi tranquilo Só teve um detalhe Que se eu não tivesse percebido Eu não saberia fazer aquela questão Porque era um negócio de lei de res Aí tinha que E você tem que fazer a continha lá, né? Com as equações Só que as equações tem que estar balanceadas Só que eu não estava conseguindo cortar as equações Aí eu pensei Pô, deve estar balanceado Mas estava tudo balanceado Mas aí eu pensei Que eu poderia balancear De um jeito diferente Que aí sim ia ficar igual E eu ia conseguir cortar Aí eu fiz isso e deu certo Mas aí em Química 2 Por outro lado Eu tenho reclamações a fazer Não muitas É só uma questão Porque o resto da prova foi tranquilo Lembrando que Química 1 E Química 2 São 5 questões cada Pra aí soma E fica 10 questões Pra matéria de Química, entendeu? A primeira questão Foi logo minha primeira questão Esse baque Teve lá um negócio de violino Violino de Strav... Não lembro o nome desse violino Aí estava pedindo pra classificar a função orgânica De algum dos componentes que estava lá Aí tá bom O primeiro de boa O terceiro de boa também Mas o segundo O segundo não tinha nenhuma função orgânica Era um anel aromático Só que Só é fenol Quando tem o anel aromático com a hidroxila Não tinha hidroxila Então não tinha outra função orgânica Que aquilo poderia ser Eu pensei Pô, não sei Então eu coloquei que é um hidrocarboneto Mas eu nem sei se hidrocarboneto É considerado uma função orgânica Mas eu sei que aquilo é um hidrocarboneto Agora, se hidrocarboneto é uma função orgânica Já é outra história E gente, eu tô me sentindo quase de férias assim Porque essa semana acabou É porque essa semana de provas Eu acho que foi a pior Porque foi a que eu menos me organizei, entendeu? Então pra próxima prova Eu não vou repetir o que eu fiz nessa Não tá, mas essa semana foi um tanto caótica Mas eu acho que as notas foram boas Não valeu a pena Ter me desorganizado Mas eu corri atrás E deu certo, entendeu? E agora eu vou Arrumar meu quarto Não nessa ordem Mas Arrumar meu quarto No caso Limpar mesmo Pintar minha unha Lê Eu vou voltar a ler o Machado de Assis Ou Memórias pós-mambo de Braz Cubas Vou tentar editar esse vídeo Assistir vídeos E é isso Acho que tem mais coisa pra fazer Mas eu não lembro Vamos terminar aqui com a Mabel? Vamos, né? Mas foi esse o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro study vlog Aqui do canal Se você gostou Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu vou postar E tchau, até o próximo vídeo